Sejam todos bem-vindos ao meu canal Amor e Consciência. Olha aí, ter consciência do que se passa conosco, das nossas necessidades, dos nossos prazeres, das nossas vontades e aquilo que estamos aplicando também. Isso faz parte da nossa vida, tá certo? Hoje eu trouxe o tema Pais 8 ou 80. Pais que grudam ou pais que largam. Vamos ver isso. O que significa 8 ou 80? Ou é de um jeito ou não é. Ou faço tudo isso ou eu não faço. Ou eu recebo tudo ou não recebo nada. Veja que interessante. E no caso dos pais, é muito importante, fundamental, os pais terem essa premissa de observar como estão vivendo com seus filhos, principalmente quando são crianças, até adolescentes, depois de adultos já é outro papo, né? Eles vão tomar os seus rumos sozinhos, vão fazer suas faculdades, vão casar, vão ter filhos. Aí é outra história. Mas enquanto isso, e ainda assim nós vamos falar sobre os pais que grudam. Esses pais que grudam são aqueles pais inseguros, que não deixam o filho nem ir no banheiro. Eu tratei de uma moça que o filho de 27 anos levantava e ela falava, Mãe, filho, aonde você vai? Mãe, eu vou no banheiro, apenas no banheiro. Ai, você vai fazer o que, filho? Ainda pergunto o que vai fazer. Tratei de uma senhora assim, que falava isso de um filho 27 anos. Grudava, tudo isso é insegurança, isso não é amor. Então, o 880. E o outro lado, o que larga. Também tratei de duas mocinhas que são gêmeas, de 18, 19 anos. As duas tinham 19 anos, moças até boas, finas. Mas pais que largavam, iam trabalhar, depois até ficava fora e deixava os filhos com 6, 7 filhos. Ainda as duas, ainda tinha que cuidar das meninas, crianças. E pais que não estavam nem aí, vejam que a diferença do 8 ou 80. Então, meu amigo, minha amiga, que você é pai, você que é mãe, observe como você está tratando seus filhos. Não muito largado, também não muito grudado. Esse tal de 880 é muito perigoso. É perigoso demais você viver assim. Então, qual é a melhor medida? Você vai descobrir a sua melhor medida, mas eu estou aqui dando uma dica. Uma dica, apenas para que você, como você deve lidar com seus filhos. Não grudar tanto que ele vai ficar inseguro. Porque você vai tirar a vez, a oportunidade dele aprender. O aprendizado, no momento, quando ele está passando algo, é dele. Você está tendo o aprendizado de orientar, de educar. Não é, eu sempre falo isso, não é o professor que educa, mas são os pais. O professor dá o complemento escolar. Lá também vai se falar coisas de educação, evidentemente. Até pelas matérias que existem na escola. Entretanto, quem dá a educação do dia a dia ali é você, pai ou mãe. Mas não grudar por insegurança. Tinha mães que eu também recebi, que ficavam a noite inteirinha rezando para que o filho ficasse bem. E o filho estava lá, sossegado, saindo, passeando, namorando. Ele ia fazer as coisas dele com 20 anos. E ela lá, ficava a cada 15 minutos, filho, você está bem? Está tudo bem? Ele falava, mãe, você não me deixa nem em paz aqui com a minha namorada? Sabe lá onde ele estava? Não importa, o problema dele é adulto. E ela insegura, ligava direto. Então, ela perguntou para mim, isso está errado? Eu falei, erradíssimo. Confie em Deus, confie nele. Porque se algo tiver que acontecer ao seu filho, acontecerá até na sua cara e você não vai poder fazer nada. Mas vamos pensar positivo? Então, eu venho tratando de pessoas que, inclusive, tem um pai que teve a discrepância, a maluquice de ir na lua de mel da filha. Quando a filha estava lá, 10 horas da noite, o pai bate na porta e ele fala, filho, eu não aguentei, eu estava com saudades. Você acha que pode isso? Dá para acreditar um pai ir na lua de mel da sua filha? Como é que fica a cara desse genro? Vejam isso. Então, são pais ou que grudam demais, ou aqueles que largam, que não estão nem aí com a vida dos filhos e deixam rolar. Eles querem ver a vida deles, querem viver a vida deles. Então, meus amigos, você, repito, que você que é pai, você que é mãe, observa como você está vivendo com seus filhos. Presta atenção nisso que nós estamos finalizando o vídeo. Querem uma dica de ouro? Senta todos os dias com seus filhos e pergunta como foi seu dia hoje. Ah, você vai ver a diferença. Talvez no começo eles digam, ah mãe, você quer saber da minha vida? Não, não quero bisbilhotar a tua vida, só quero saber, você está bem? Está bem na escola? Não sofreu nenhum bullying? Você está... Isso é normal. Isso é natural dos pais perguntarem para os filhos. Aí assim, você estará em dia com os seus pensamentos, com os seus filhos, tá? E dando continuidade, tá certo? Um beijo no coração, até o próximo Momentos de Amor e de Consciência. Música